Música Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula e essa videoaula é para mostrar para vocês sobre o método de teoria e solfejo CCB o novo método, muitos podem estar achando que é uma coisa muito difícil, mas não é vamos ler algumas coisas relacionadas e vamos explicar para vocês de uma maneira facilitada então vamos lá vamos pegar aqui já na página onde está dizendo instruções de utilização instruções de utilização para melhor aproveitamento deste método nos grupos de estudos musicais e eles colocaram aqui entre parênteses G e M o que é isso? grupos de estudos musicais então logo abaixo vai estar sempre G e M para facilitar até simplificar grupos de estudos musicais ok? então vamos continuar seguem algumas instruções aos encarregados, instrutores e candidatos ano letivo no caso primeiro, tá? se possível, deve-se adotar um sistema de ano letivo nas aulas 2G e M ou GEM, tá? como você preferir procurando respeitar as férias escolares, tá ok? 2 ao iniciar os estudos, o candidato deverá adquirir um enário de música em Dó para pesquisas, tá? estudos e anotações, tá ok? alguns enários de cordas, tá? por exemplo, ou de violino ou de organista pode ser em Dó ou algum outro que já tenha marcado em Dó, tá ok? certo para quê? para estudos, tá? e anotações, independente do instrumento escolhido ah, mas eu escolhi o saxo, eu escolhi o pistão eu escolhi clarinete não, não tem problema importante para você ter os estudos e anotações em Nário em Dó, tá ok? ah, vamos lá 3 os exercícios e estudos de solfejo estão numerados por módulos, tá? e ao final de cada módulo há uma página destinada para anotações e exercícios complementares, tá ok? sempre que é possível as aulas da teoria e solfejo deverão ser ministradas coletivamente para melhor aproveitamento, motivação e prática de tocar em conjunto que se dará através de solfejo em grupo, tá? ah, vamos lá os conceitos abordados em cada módulo são cumulativos ou seja, se repetem no decorrer do método é importante que antes de cada estudo de solfejo o instrutor faça junto com os candidatos uma análise dos assuntos que aparecem nos estudos ou hino exemplos, fermatas, ligaduras, figuras da subdivisão, fraseado e etc. os exercícios deverão ser repetidos principalmente nos módulos 1, 2 e 3 tantas vezes quantas forem necessárias para melhor entendimento e assimilação o instrutor poderá, a seu critério, utilizar outros recursos didáticos para atingir o objetivo do aprendizado melhor lembrando se você tem um antigo bona, no caso um bona anterior desse, tá? seria esse aqui, tá? você não precisa descartar ele não, por quê? ah, de repente algum instrutor ele pode estar pedindo, tá? ou até mesmo encarregado para reforçar o seu aprendizado para reforçar o seu entendimento, tá? algumas lições, algumas dicas que contém já nesse bona anterior se caso você não tem esse bona você está começando agora não se preocupa então esse método aqui ele é um novo método que ele vai abordar tudo o que você precisa aprender para você estar se tornando aí um vou dizer assim, não um músico profissional mas se tornando, vamos dizer assim um aprendizado se tornando capacitado para participar do conjunto musical, tá? grupo de estudos musicais para tocar na orquestra da congregação cristã do Brasil, ok? então vamos lá nos módulos 2 e 3 o principal objetivo é o aprendizado da linguagem rítmica procure ter atenção com a sílaba tá para não pronunciar por exemplo tá não induzir a subdivisão como era estava fazendo anteriormente, ok? então a partir de agora através desse método vai ser sem subdivisão vai ser uma coisa direta, tá ok? recomenda-se que o metrônomo seja utilizado a partir do terceiro módulo isso fará com que o candidato tenha condições de desenvolver o ritmo que seria a pulsação e andamento é importante que cada GM tenha pelo menos um metrônomo, tá? o que é um metrônomo? muitos não sabem o que é um metrônomo então aqui nessa videoaula a gente vai estar explicando para vocês, tá? esse aparelhinho aqui é um aparelhinho digital, tá ok? tem várias marcas, vários modelos, tá? você encontra em loja de instrumentos musicais e eu vou ligar ele aqui para vocês verem opa, aqui e vou explicar para vocês qual que é a utilização dele é para marcar o andamento no caso dos hilos, tá ok? você vê que agora os nossos novos hinários ele vem com a marcação em cima tá? logo no comecinho aqui do hino pegar aqui por exemplo o hino primeiro, tá? só para vocês verem visualizar bem você vê que vem marcado aqui, ó 56 por 66, tá? seria a marcação daqui, ó tá vendo uma viraçãozinha aqui, ó 60 então eu vou colocar no 56 a 66 eu posso tocar esse hino Cristo, meu mestre nesse andamento que vai dar o tempo exato, tá? a divisão 4 por 4, normal e vocês vão fazer mais ou menos assim, ó se vocês for colocar eu vou soltar aqui o play dele para vocês verem como funciona 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ok? então esse andamento que ele possa estar tocando, tá? é uma referência dos 56 a 66 se você passar de 66 já não está de acordo com o andamento da orquestra, tá? então esse é o metrônomo e se você também deixa eu só dar pausa aqui e se você também tiver um celular, tá? essa é uma dica muito legal também se você tiver um celular que tem um Android tá? ou um smartphone você pode estar baixando atrás dos aplicativos o metrônomo que você já consegue também pegar as divisões tranquilamente, tá? e a gente vai deixar na descrição do vídeo tá? o link para você ter acesso a essas informações, ok? então vamos lá a critério do encarregado ou instrutor a partir do sexto módulo o aluno só vai poder ter o contato com o instrumento a partir do sexto módulo, tá? então vamos lá a critério do encarregado o instrutor por candidato depende se é três meses, seis meses ou um ano dependendo muito de cada candidato, tá ok? pra quê? pra obter uma boa qualidade no som, tá ok? e a partir do oitavo módulo os estudos de solfejo poderão ser também na clave de fá tá? quando o aluno chegar no oitavo módulo ah, já conseguiu fazer tudo certinho? começa a partir então fazer no estudo da clave de fá e não só a de sol, tá? simultaneamente ou no repasse se o estudo for hino ou solfejo poderá ser em qualquer outra voz além do soprano, tá? então se o estudo for hino ou solfejo poderá ser em qualquer outra voz além do soprano, tá ok? então vamos lá agora aqui na doze alguns assuntos não detalhados nos módulos poderão ser encontrados no apêndice a partir da página 83 e aqui na apêndice a página 83 vai ter todos os complementos do que já foi estudado anteriormente, tá? desde andamento com passos correspondentes, tá? se é simples, composto, tá? correspondência ao início das claves então vai ter tudo no apêndice, tá? que seria um resumo completo do que você aprendeu até agora Olá, chegamos no primeiro módulo então vamos lá o que que diz o primeiro módulo? música música é a arte dos sons a matéria-prima da música é o som e o que é o som? o som é tudo o que ouvimos, tá? desde os sons naturais e sons produzidos o nosso ouvido, ele percebe duas espécies de sons contrações de emissão, tá? que seriam os sons naturais emitidos pela natureza trovões, ventos e etc e os sons produzidos pela voz ou instrumentos que serão objeto do nosso estudo, tá? vamos focar bem essa parte aqui por exemplo o som dos instrumentos musicais ou a voz são os sons produzidos pela voz ou instrumentos e os sons emitidos pela natureza são os sons naturais, tá? trovões, ventos, tá? e etc os sons produzidos podem ser sons musicais e sons não musicais som musical é o resultado de vibrações sonoras regulares, tá? por exemplo, o som do instrumento como o exemplo aqui o violoncello o piano o som do violão, né? que seria o som musical por exemplo aqui, ó vou dar um bom exemplo aqui pra vocês tá? e isso aqui é um som um som musical, né? então tudo que agrada o nosso ouvido, tá? então tem o som musical som de piano, som de... se tratando de instrumentos musicais, tá ok? e o som não musical é o ruído, tá? resultado de vibração sonoras irregulares, tá? por exemplo a furadeira, o motor elétrico, tá? se você fazer isso aqui, por exemplo se você pegar isso aqui é um ruído é um barulho, tá? martelo motor de carro aqueles carros antigos, né? aqueles motores aí falhando então isso é tudo ok sons não musical que não tem uma definição a... sonora, tá? nenhuma vibração regular e sim irregular, tá? ah... então esses são alguns exemplos, tá? se você for procurar você vai achar vários exemplos aí, tá? os elementos mais importantes na música são três que seriam o quê? a melodia a harmonia e o ritmo portanto nós vamos empenhar nesse primeiro módulo é... sobre o ritmo por quê? é um movimento que se baseia na divisão ordenada do tempo combinando sons curtos longos e silêncios o ritmo foi uma das primeiras manifestações musicais do homem, tá? para indicar um ritmo uniforme imagine-se aqui o silêncio representando como uma linha esse silêncio será interrompido pelo bater da mão e as interrupções de silêncio formam pequenas unidades de tempo, tá? então eu vou mostrar para vocês o ritmo, tá? mesmo que você pegue assim o silêncio e uma batida por exemplo um dois três quatro um dois três quatro quatro entenderam aí? se você for colocar por exemplo nesse silêncio que ficou vazio um dois três quatro um dois três quatro quatro agora agora a pausa no caso do silêncio normal um dois três quatro o o orientação para o movimento da mão o gesto da batida da mão deve ser sempre de baixo para cima sempre com a mão direita iniciando e terminando embaixo no mesmo ponto o movimento da mão deve ser constante sem variar a velocidade e ter um gesto arredondado na parte superior conforme mostra a figura abaixo tá então você pode ver aqui em cima como se fosse um gesto arredondado tá a pronúncia da silaba tá vamos dar um exemplo com essa pronúncia aqui deve ser contínua seguindo o gesto da mão então vamos dar esse exemplo aqui ó então por exemplo vai começar aqui de baixo sempre de baixo para cima no formato ó arredondado então tá 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 ok então esse é o gesto que você vai utilizar para fazer as marcações tá ok e aqui vai vir o primeiro exercício aqui faça com a mão uma série de batidas tendo o cuidado de produzir movimentos regulares de modo que o espaço entre um som e outro seja do mesmo tamanho bater com a mão então por exemplo cada um desse aqui vai ser um gesto arredondado aqui ok ó tá 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 esse é o exemplo do exercício 1 tá ok agora vamos dar uma pausa para o exercício 2 então vamos fazer o exercício 2 bato o ritmo e cante um som prolongado sílaba tá as batidas devem ser idênticas ao gesto de verificar se uma superfície está quente o exercício 2 tá 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 Ah, 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 ah. Tá 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 Ok. E a lição 4, ligue com traços as palavras aos sons correspondentes. Buzina, é um som musical ou não musical? O que você acha? É um som não musical, porque ele não tem uma definição, tá, concreta aí sobre os sons. Violino, é um som musical, então você vai lá, liga no som musical. Martelo, que é um som irregular, ele é o que? Musical ou não musical? Não musical, então você coloca ali não musical. Tuba, é um som musical. Piano, som musical. Clarinete, som musical. Campainha ou cigarra, é um som não musical. Trombone, musical. Motor e furadeira, é um som não musical, claro. Tudo que é instrumentos musicais, ele se torna um som musical, tá ok? Então, vamos agora partir para propriedades do som. As principais propriedades são quatro. Timbre, duração, intensidade e altura. Vamos ver o que quer dizer cada uma delas. Timbre é a propriedade que permite reconhecer a origem do som. Por exemplo, o som do quê? Ó, do violão. Então, esse é o timbre do instrumento. Se você pegar aqui do meu lado, por exemplo, o sax, tocar o sax, é o timbre do som do sax. O som do violino, é o timbre do violino. O som do clarinete, do pistão, enfim. Cada instrumento é o timbre do que você ouve, tá ok? Duração. É a propriedade do som ser curto ou longo. Por exemplo, se você fazer esse aqui. Um som curto. Posso referir esse aqui. Esse aqui foi o som mais prolongado, tá? No caso da duração, ele não está se referindo se o som é grave, médio ou agudo, não. Ele está se referindo a duração do som, tá? Eu posso pegar aqui na corda grave. Ó lá, o som mais prolongado. Agora é o som mais curto, ó. Prolongado. O som mais curto, ó. De novo, ó. Prolongado. Mais curto. Certo? Só pra você ter, aí, tirar essa dúvida. Então, a duração é a propriedade do som ser curto, de ser curto ou longo, tá? Não tem nada a ver com a altura, tá ok? Agora, a intensidade. A propriedade do som ser fraco ou forte, que seria o volume do som. Se eu fizer esse aqui, ó. Foi um som forte. Agora, se eu fizer esse aqui, um som fraco, tá? Então, até mesmo na hora de tocar, ou saques, ou instrumento de sopro, enfim, ou de cordas, você tocar um som suave. Nunca tocar ele forte, tá? Altura. É a propriedade do som ser grave, médio ou agudo. Agora sim. Isso aqui é um grave. No caso do violão, tá? Vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês. Esse é o som grave. Questão de, vamos dizer assim, sonoridades, esse é o grave. Esse aqui é mais ou menos o médio. E esse aqui é mais ou menos o agudo. Mas tem mais agudo que esse. Ou... Certo? E o grave, a mais grave do violão, é essa aqui, tá? Então, questão de... Do som aqui, ó. Grave, médio e agudo. Certo? Então, essas aí são as definições dessa parte que a gente está falando sobre a altura do som. Ok? Nota. Todos os sons possuem as quatro propriedades independentes entre si. Tá? Todos os sons possuem as quatro propriedades entre si. Nós falamos agora sobre... Quais são as principais propriedades? Timbre, duração, intensidade e altura. Tá? Então, frisa bem essa parte aqui, tá ok? Flição cinco. Vamos lá. Faça a linguagem rítmica considerando os traços ligados. Vamos lá. De baixo pra cima, da forma arredondada, como nós mostramos anteriormente. Tá... 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 São sete. Faça a linguagem rítmica com um som fraco, mantendo a mesma velocidade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Faça a linguagem rítmica e considere traços frios, som fraco e traços grossos, som fortes. No caso aqui é a lição 8. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ok? Lição 9. Faça a linguagem rítmica com som fraco e mantendo a mesma velocidade. A, ta, 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 ta. Lissão 10, faça a linguagem rítmica e considere traços finos, som fraco e traços do som forte. Tá, 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 tá. Ok, essa foi mais uma aula sobre o novo Gona. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, dessa videoaula. E fiquem todos com um bom estudo e todos com a santa paz de Deus.